Boa noite! Sextou, hein? Sextou no Gazeta Esportiva e sextou no Gazeta Esportiva comigo aqui hoje na apresentação, nossa querida Michele Dianella o seu pé foi passear com o dog dela, acabou torcendo o pé, melhoras pra Michele que tá se cuidando, tá no departamento médico, pezinho pro alto e hoje eu que comando a nave do Gazeta Esportiva nessa sexta-feira e eu apresento ao lado de duas feras, tá aqui comigo hoje grande Osmar Garrafa, e aí Garrafa? Arraia, fala Salazar, beleza? Quem também tá comigo, vocês já deram uma olhada aqui é o cara que não tá muito feliz hoje, hein? E aí Chico, como é que você tá pra essa sexta-feira? Meu amigo Salazar, parece sexta-feira 13, né? Não dá pra acreditar o que tá acontecendo com o Corinthians e ainda bem que você tá aqui hoje, junto com o Osmar que a gente vai fazer um retrospecto do que tá acontecendo com o Corinthians, é um negócio impressionante É, tem muita informação pra gente falar tem informação quente do Corinthians mas também tem São Paulo, tem tudo mais é dia de falar do grande clássico de domingo entre Corinthians e São Paulo É isso, meus amigos, vai ser um grande jogo na Neoquímica Arena ninguém tem dúvida e antes de falar do clássico, claro que nós vamos trazer a derrota do Corinthians pro Botafogo e tem ainda um empate do São Paulo diante do Fortaleza o Alexandre Silvestre está lá, na porta do CCT da Barra Funda com as novidades do Tricolor olha o Silveira aí, e aí Silveira? Tá frio, o cara tá de casaco a gente também vai trazer as novidades do Palmeiras Palmeiras tá sempre, né? Tá naquela, tá na boa, tá suave todo mundo desesperado e o Palmeiras tranquilinho o programa tá imperdível, voltamos daqui a pouquinho depois dessas dicas Já voltamos, pessoal, não deu nem tempo de sentir saudade seguimos direto pra nossa enquete de hoje olho na tela qual vai ser o resultado de Corinthians e São Paulo? Claro, clássico de domingo vitória do Corinthians, empate ou vitória do São Paulo? Entre no site da gazetesportiva.com e deixe o seu voto eu quero aproveitar pra avisar que você também pode acompanhar o programa aqui, o Gazeta Esportiva pelo youtube.com barra Gazeta Esportiva ao vivasso assiste pela televisão mas estiver ali, foi no banheiro, tá no carro precisa pegar um negocinho liga lá no YouTube e não deixa de assistir a gente e nós vamos direto para o palpitômetro de hoje não vou nem deixar o Chico e o Garrafa votarem na enquete porque vai ser no palpitômetro que eles vão mostrar a opinião deles aqui vamos revelar a opinião de Chico e Garrafa para este majestoso quente vamos lá, vou começar então com Osmar Garrafa apresentador do Mesa Redonda aliás, Mesa Redonda com todos os detalhes do clássico, né Garrafa? teremos um mês assim recheado para o obertura completa que já começa hoje aqui no nosso Gazeta Esportiva todo o nosso time escalado Salazar vai estar lá com toda a equipe de reportagem todo mundo mostrando bastidores, detalhes o Corinthians vai sair da crise não vai sair da crise enfim tudo no Mesa Redonda a partir das nove da noite com o Espímpulo com o Capetim e Nova Samba o nosso time mas como nós vamos falar agora de palpite é apenas palpite porque nós vamos discutir o clássico daqui a pouco São Paulo ele é favorito mas a gente vai falar muito sobre isso mas no palpite como não há mal que dure Corinthians não vence aí há um tempão 1 a 0 5 joga, né? 5 joga, né? foi na tela aí o palpite do Garrafa 1 a 0 por Corinthians segundo o Garrafa não sei muito no que que o Garrafa está se baseando, hein, Chico? E você, Chico? não vem com 7 a 1 acho que nem você é capaz disso não, hoje não não vou dar 7 a 1 porque eu não vou enganar o público, né? o público hoje está mais inteligente, né? então não dá pra gente chutar 7 a 1 7 a 0 do jeito que o Corinthians jogou ontem contra o Botafogo vamos falar daqui a pouquinho foi assustador a gente já vai mostrar foi um negócio triste terrível então eu acho que vai ser 1 a 1 1 a 1 1 a 1 e com o Corinthians com a calça na mão não vai perder o tabu continua mas não vai ser fácil segurar o São Paulo do jeito que o Corinthians está gol de algum garoto não, tomara que não, né? porque aí o Luxemburgo vai dizer palpitou mesmo a gente chuta é tudo chute o Luxemburgo vai dizer que ele está certo é tudo chute e ele não está certo nessa renovação é aquilo que o Miller sempre fala não se lança garoto quando o time está mal você lança garoto quando o time está bem mas o Corinthians não tem muita opção a gente já vai discutir isso vamos continuar aqui rapidinho com o nosso palpitômetro eu encontrei eu encontrei o Chico Lang aqui agora a gente nem tinha conversado mas o meu palpite é o mesmo 1 a 1 e é 1 a 1 só porque é na Neuquímica Arena e eu pus 1 a 1 porque o Corinthians sempre toma gol vai tomar gol eles não passam um jogo sem tomar gol é inacreditável então o meu palpite também é 1 a 1 e agora eu quero ouvir a opinião dele sempre polêmico claro que não é 1 a 1 porque ele sempre discorda de mim ô ô ô ô ô Alexandre Silvestre qual que é o seu palpite para o clássico? galera boa noite ó o negócio é o seguinte São Paulo não é favorito não São Paulo pode estar no melhor momento menos pior momento do que o Corinthians mas eu acho que chegou a hora de quebrar o tabu lá no Itaquerão na Arena do Timão 1 a 0 tricolor gol do Arboleda e depois balada com a torcida independente ó se o São Paulo não é favorito no jogo desse eu não sei quando que o São Paulo vai ser favorito então contra o Corinthians na Neuquímica Arena Silvestre quase deu uma pipocadinha mas voltou 1 a 0 então nós temos aí ó Garrafa apostando na vitória do Corinthians eu e o Chico no empate e o Silvestre apostando na vitória do São Paulo vamos ver ficou bem equilibrado lá duas vitórias de 1 a 0 e dois empates na verdade deu empate o palpite deu empate e hoje também é dia de conferir a opinião do mestre Alberto Helena Júnior pode rodar o quadro Olhar de Médio o Verdão venceu como de hábito só que desta vez com brilho o que tem sido raro nesta fase vitoriosa do Lusitano Palestra Itália o São Paulo manteve-se invicto diante do Fortaleza que não se perde pelo nome sob o comando do Voivoda é Dorival Júnior dando estabilidade àquele tricolor que vivia na gangorra né e o Timão ah o Timão o Timão levou um passeio do Botafogo líder lá no Newton foi o terceiro em sucesso de lucha à frente do Timão mas calma meu o velho malandro aos poucos vai dar um jeito nesse time a partir de garotos como esse Pontinha Wesley menino de bom drible e resta esperar estamos só no início do Brasileirão bom chegou a hora de ver como é que foi o empate do São Paulo lá em Fortaleza pode rodar nada de gols no Castelão Fortaleza e São Paulo empataram em 0x0 num jogo sem muitas emoções a melhor chance do Leão veio com essa cabeçada aí de Guilherme no travessão na etapa final polêmica de arbitragem Brites foi expulso em um lance bastante discutível com Caleri os paulistas com um a mais melhoraram no jogo e chegaram perto de abrir o placar com Rodrigo Nestor mas depois foi o próprio meio campista tricolor que acabou sendo expulso em um novo lance discutível e o jogo voltou a ficar morto depois de algumas participações do goleiro Rafael terminou nisso Fortaleza 0 São Paulo também 0 bom tá aí empate do Fortaleza inclusive que a gente transmitiu lá no tá no jogo ontem no YouTube eu Garrafa e o Miller participamos de toda essa transmissão muito legal se você ainda não assistiu o tá no jogo se inscreve lá no canal da Gazeta no YouTube e não perca as transmissões do tá no jogo Garrafa Chico o que vocês acharam bom resultado pro São Paulo? resultado sensacional Salazar porque muitos vão perder pontos pro Fortaleza Fortaleza não fez uma partida boa ontem isso é verdade a arbitragem acabou estragando o jogo no geral errou tanto pro São Paulo como errou pro Fortaleza teve as duas expulsões que não eram pra ser expulsões e o São Paulo dentro da dificuldade de um início do trabalho do Dorival acontece o oposto que tá acontecendo no Corinthians ele não tem tempo pra treinar pegou um time numa situação difícil mas o Dorival completou seis jogos de invencibilidade uma coisa é você tentar trocar a roda acertar o time com o campeonato em andamento nos jogos e com vitórias diferentemente do Corinthians o Vanderlei tem a mesma missão só que os resultados não estão vindo então como resultado foi sensacional porque empatar lá no Castelão é algo difícil e ele empatou aonde muitos vão perder pontos Chico dentro disso que o Garrafa falou o Dorival está conseguindo fazer o que o Lucha não está conseguindo no Corinthians o Dorival tem mais material humano que o Lucha? Olha não se trata de material humano se trata de filosofia de jogo o que que o Dorival fez? Ele está fazendo aquilo que todo mundo esperava dele de um treinador de futebol começa acertando a defesa aí depois vai pro meio campo e vai pro ataque ele sabe que meio campo e ataque ele tem bons jogadores na defesa que era o problema de São Paulo bolas altas o São Paulo tomava gol chute de entrada da área o volante nunca estava ali o cabeça de ar estava lá para dar colar a bola aérea está um terror nós acompanhamos ontem incrível o São Paulo perdeu todos os lances de bola aérea todos os lances de bola aérea mas não está levando gol porque o goleiro resolveu jogar o Rafael está numa fase assim impressionante enfim o Dorival Júnior não complicou ele chegou sentiu o time viu que dava para aproveitar o que o Rogério o Santos tinha deixado e ele não teve dúvidas aproveitou e tentou aperfeiçoar é o que ele está ele está conseguindo e a diferença Chico se você me permite é que querendo ou não com todo o respeito que merece o Lázaro o Vanderlei pegou o Corinthians com terra arrasada você disse há pouco que o Dorival encontrou um São Paulo que tinha um padrão do Rogério você podia questionar uma ou outra situação do São Paulo mas o time tinha uma cara tinha uma cara podia ser não ser a mais bela de todas mas o Dorival vai dando alguns contornos já o Vanderlei encontrou um Corinthians com terra arrasada que foi o que deixou o Lázaro é verdade e nós vamos falar daqui a pouco do Corinthians mas o Salazar uma vez disse acho que foi até numa matéria que você falou de um off e você tem razão porque é o seguinte não é o Luxemburgo que pegou terra arrasada é o Lázaro que não aproveitou o trabalho do Vitor Pereira que bem ou mal tinha lá um esqueleto mas ele foi lá chutou o esqueleto a gente vai falar disso mais tarde disse aqui o nosso diretor mas uma coisa que eu penso é o seguinte o Vitor Pereira ele ter sido o pessoal fala ele foi um mau caráter ser mau caráter é uma coisa ser técnico é outra o Vitor Pereira fez o Corinthians ficar dentro do G4 o tempo todo e levou o time ainda para a final da Copa do Brasil não ganhou lá porque Deus não quis e porque o Fagner perdeu um pênalti e agora a gente vai ao vivo falar com o Alexandre Silvestre que está no 60 da Barra Funda com mais informações do Tricolor boa noite Silvestre o que você traz para a gente hoje fala aí Salazar boa noite galera está fazendo frio aqui na região da Barra Funda fazia tempo que eu não tirava o jaco do armário o jaco bonito da Gazeta forrado por dentro aqui com lãzinha 19 graus por aqui o São Paulo ainda não voltou de Fortaleza treinou hoje no CT do Ceará chega nesta noite lá para as 11 horas me falaram os seguranças aqui do CCT da Barra Funda e o Tricolor que agora já está pensando nesse clássico contra o Corinthians por que que eu disse que o São Paulo não é favorito São Paulo pode estar melhor ou menos pior do que o Corinthians mas isso não é suficiente na minha modesta opinião para atribuir favoritismo ao Tricolor ainda mais jogando na Arena do Timão no Itaquerão na Neoquímica chame como quiser lá foram 16 majestosos com 10 derrotas do São Paulo e meia dúzia de empates o técnico Dorival Júnior depois do empate no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro acabou falando desse jogo preferiu não se comprometer muito pezinho no chão resposta politicamente correta projetando esse jogo de muita rivalidade que será no Domingão com total cobertura da Gazeta do Mesa fala aí Dorival você ganhar um clássico ele valerá os mesmos 3 pontos de qualquer outro jogo é natural que tenha talvez um envolvimento emocional pode ser mas eu acho que nesse momento nesse instante são duas equipes que estão buscando um acerto e nós temos que nos respeitarmos e tentarmos fazer o nosso melhor lá dentro eu fico muito feliz assim houveram as mudanças sim mas o time não perdeu em momento nenhum a organização que teve e vem tendo os comportamentos que estão sendo pedidos aos jogadores prova disso é que em 6 partidas aí nós tomamos gol em apenas uma delas e eu acho que esse já é um ponto muito importante porque os jogadores estão respeitando muito os trabalhos desenvolvidos e estão interessados em buscarem correções quando isso acontece é natural que as coisas melhorem e evoluam volto a dizer que pra mim é um jogo naturalmente pesado difícil complicado mas um jogo que não pode fugir a essa condição se ganharmos se Deus quiser nós vamos continuar mantendo os pés no chão com tranquilidade buscando aí os melhores resultados na sequência e sabendo que os 3 pontos de um Corinthians são os mesmos 3 de qualquer outra partida subsequente é mas tem a questão psicológica você detona com um adversário na casa dele um adversário que está em crise e ainda ganha uma confiança grande para o segmento mas é verdade também que o São Paulo do Dorival não perdeu como o Garrafa mesmo mencionou só tomou um gol até agora nessas partidas mas precisa jogar mais bola o São Paulo não está jogando muito bem não para o clássico contra o Corinthians certamente um desfalque Rodrigo Nestor suspenso está bravo o Nestor com a suspensão com a expulsão pelo segundo cartão amarelo queria o VAR mas não poderia o VAR ser acionado no jogo passado porque era uma questão do segundo cartão amarelo tem esse protocolo enfim o Nestor está fora e o Dorival pode colocar o Rato ali na meia pode colocar o Araújo que chegou outro dia ou pode reforçar a marcação do meio campo o São Paulo treinar amanhã por aqui e prepara o time para o jogo de domingo Silveira e a sua opinião Silveira quem tem que jogar no lugar do Nestor Wellington Rato até porque ele é forte na bola parada e um jogo desse pode ser definido na bola parada olha aí Silvestre estão votando no Wellington Rato e vocês com razão eu também votaria no Wellington Rato que eu acho que o Rodrigo Nestor tem sido mas o Rato já vem como titular vai ter que colocar algum outro jogador aí mas o Rodrigo Nestor tem sido na verdade o meia do São Paulo o Dorival deu um jeito de dar essa função ele apareceu várias vezes na área ontem apareceu na área pisou na área ele está fazendo essa função de meia de ligação ele está tentando jogar igual o Rafael Veiga joga no Palmeiras o Rafael Veiga faz essa função maravilhosamente bem e o como o São Paulo não tinha ele pegou o garoto improvisou e deu certo estava dando certo agora essa expulsão dele foi a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida as duas expulsões se puder até mostrar o Nestor ele reclama com razão e depois foi uma compensada danada a câmera vai aproximar abre lá abre o lance olha lá foi o segundo amarelo quer ver olha ele abre o braço olha a mão no rosto ele abre o braço olha por esse ângulo Salazar quer ver esse ângulo mostra abrir o braço do Nestor vai embaixo do suvaco do jogador do Fortaleza olha onde está o árbitro e depois o jogador leva a mão no rosto foram duas expulsões semelhantes essa foi uma expulsão pelo segundo cartão amarelo o Nestor saiu muito irritado e o Silvestre ele atenta a um fato importante nem o VAR conseguiu salvar a arbitragem porque foi por cartão amarelo tá certo e está na hora agora então de falar do Corinthians por aqui pode colocar na tela como é que foi a derrota do Timão para o líder do campeonato brasileiro pela quinta rodada do Brasileirão o Corinthians foi ao Rio de Janeiro com a intenção de se recuperar na temporada contra o Botafogo mas o que se viu foi um verdadeiro massacre da equipe carioca o Botafogo abriu o placar logo aos 12 minutos de jogo com o Tiquinho Soares 1 a 0 Botafogo o Corinthians era inofensivo e quase tomou o segundo gol após essa confusão na área a bola sobrou para Júnior Santos que desperdiçou o primeiro tempo acabou mas o sofrimento não pois na segunda etapa o goleiro Cássio fez pênalti em Júnior Santos e na cobrança Tiquinho Soares sempre ele converteu fazendo o segundo do fogão e o quinto dele no campeonato artilheiro da competição até aqui a cereja do bolo saiu com requintes de crueldade se liga nesse golaço Tietê segurou a bola no meio campo e após boa trama Segovia com total liberdade rolou para o Eduardo que colocou no cantinho de Cássio final Botafogo 3 Corinthians 0 A minha realidade é que nós não temos como mudar o grupo até julho não vamos mudar esse grupo é o nosso grupo e é uma análise interna que nós vamos fazer para eles entenderem o que nós estamos fazendo aqui e como é que nós vamos sair daqui é isso a análise ela sempre no sentido interno o grande jogo é tudo que o jogador de futebol tem que querer imagina se nós temos uma sequência pesada o que é que ela é boa no sentido que você tem que imaginar ela é boa que nós podemos Corinthians olha só Corinthians com uma sequência pesada e com uma possibilidade de poder ganhar e se encontrar então eu penso dessa forma se eles não estiverem olhando para isso e estiverem com medo dessa sequência pesada não tem que jogar no Corinthians não tem que olhar uma coisa diferente bonita então eu acho que Flamengo Atlético é jogo do Corinthians é jogo para quem tiver mais chora menos é jogo de quem joga grandes jogos quem pensa em coisas boas quem pensa em alto nível eu se estivesse jogando eu ia meu Deus do céu agora nós só perdemos dois jogos e que não sei o que três jogos uma mudou de treinador porra vamos para cima é jogo para a gente é jogo de decisão é jogo que todo mundo quer jogar agora sim a gente vai ouvir o Chico Lang e o Osmar Garrafa vou primeiro aqui vou começar pelo Chico olha a cara do Chico Chico parece até que já está bufando é não vamos lá Chico fala do jogo do Corinthians olha na verdade o Luxemburgo resolveu promover a garotada eu não sou favorável a esse tipo de situação eu acho que garotos você tem que promover quando o time está bem não quando o time está mal por quê? porque você pode queimar o garoto por exemplo o Pedrinho ele colocou dois jogos atrás o Pedrinho colocou de novo? não nem para substituir mas Chico vamos pensar assim Gil titular Fábio Santos titular Fagner titular Cassio titular Yuri Alberto Yuri Alberto tem 21 anos mas está rodado já Roger Guedes também se não me engano 26 anos Roger Guedes o Michael também não é mais um garoto Chico ele não tem material humano o material humano que o Vanderlei o Vanderlei precisa buscar alternativas para resolver os problemas as alternativas são aquelas que o Corinthians oferece um elenco envelhecido um elenco com bons jogadores com jogadores experientes e elenco com alguns garotos ele vai precisar se utilizar desses garotos em algum momento se você não começar a dar rodagem mesclando veja como o Salazar levantou aqui é mais de meio time de jogadores experientes então você vai tendo que é obrigado a colocar o cenário ideal é aquele que você falou você vai colocar o garoto na boa o Corinthians não pode se dar a esse luxo o Vanderlei tem que começar a dar um pouco de rodagem ao Pedrinho lá no jogo passado porque quando precisar daqui a pouco machuca alguém o Pedrinho não vai estar assustado já jogou Chico entende o que está acontecendo não mas não mas espera um pouco mas metade do time era 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 idoso outra metade era o que? continua assim era garotada era garotada e o Roberto eu concordo com você ele tem que ir para o lado dos garotos aliás ele acertou em voltar com o Roberto se ele vai para o lado dos garotos você tem que falar que o Roberto não tem que jogar peraí Chico não o Roberto é o titular mas é que ele falou colocado do lado dos garotos não o Yuri Alberto está no patamar dos experiências Santos, Inter, Rússia a seleção brasileira já não o Yuri Alberto o Fausto Vera o menino lá o Rony todos eles tem 21, 22 anos não tem não tem mais Chico não o Yuri Alberto se eu não me engano acabou de fazer 22 anos o Fausto se eu não estiver enganado 25 qual o outro que você falou o menino o Rony Rony 23 anos mas já são jogadores que vem jogando já está aí na sua terceira temporada pois é mas são bons eles resolvem então se não resolve você tem que olhar para onde tem que olhar para os veteranos é porque é o que ele falou ali na coletiva vocês viram não vai mudar a gente trouxe a informação ontem vai ter reformulação no elenco do Corinthians mas até o meio do ano não vai mudar nada aliás falando de molecada ontem o Lucha porque o Luxemburgo está mostrando que ele não tem medo não ele chamou o garoto Wesley de 17 anos vem treinar chamou o cara para treinar chegou no jogo já colocou no jogo só que aí teve um lance do Wesley pela ponta esquerda que o Wesley ajeitou ali tudo bem eu até acho que ele deveria ter tocado a bola mas ele resolveu chutar isolou a bola tomou um esporro do Yuri Alberto e do Roger Edson dos dois dos dois dos dois o que vocês acham? formal? Chico falta de companheirismo né porque são garotos que estão entrando num processo difícil do time o garoto fez uma belíssima jogada ele veio pelo lado esquerdo a conclusão não foi a melhor tinha a opção de passe para o Yuri poderia ter tocado mas é um garoto é um preço que vai pagar é um preço que vai pagar ou seja quando você começou a sua carreira eu comecei a minha a gente era novo todo mundo começa algum dia e a gente recebeu o apoio daqueles mais experientes é assim que a coisa acontece mas vocês não falam que no futebol não tem por favor? não, não tem por favor mas tem que ter um companheirismo o garoto está entrando camisa do Corinthians as arena de Itaquera o cara erra esse jogo foi lá no Rio de Janeiro está jogando engenhão o cara erra um lance ao invés de você incentivar o garoto você vai e destrói o garoto completamente fora do tom desproporcional a postura dos dois mas para você ver que o elenco já começa a se dividir o elenco não estava dividido começou a se dividir agora com o Luxemburgo o Luxemburgo está apostando muito nos jovens e os veteranos imagina o Matheus mas os caras que querem desporro nele não são veteranos não, mas espera um pouquinho os dois que deram bronca no menino que cruzou que deveria ter cruzado chutou no gol estão certíssimos se eu estivesse em campo e tivesse acontecido isso eu daria um xerique também se eu estou de frente para o gol o moleque me conjenta na hora e bate com o pé errado não teve palavrão não teve o dedo na cara teve um depois o garoto dá para comer um senhor rapidinho tem que dar bronca mesmo tem que dar bronca a gente também separou mais declaração da entrevista que o Wanderlei Luxemburgo concedeu depois do jogo de ontem vamos acompanhar quantas defesas do Cássio fez no gol tomou 3 gols quantas defesas ele fez no gol então não é questão da defesa aí eu tenho que analisar o gol como saiu da forma como saiu e eu vou analisar internamente vou falar agora aqui analisar como saiu agora ver a solidez da defesa e ver o que aconteceu quantas vezes o Cássio fez intervenções em que ele participou foram 10 vezes 12 vezes não não teve isso então eu quero que analise o que aconteceu para o gol tomamos o gol essa que é a questão vamos chegar até a hora do primeiro gol como é que foi o primeiro gol? descanteio estava jogando mal ali? não então nós estávamos sólidos então é isso que eu estou então mas eu estou te explicando nós estávamos jogando sólido e tomamos um gol de uma bola parada aí não há esquema que dê jeito de uma bola parada então é isso que eu quero analisar com calma com tranquilidade para fazer um posicionamento se foi correto se não foi mas é uma coisa que nós vamos analisar internamente o que eu quero falar para você é o seguinte se fosse uma deficiência defensiva o goleiro tinha feito diversas defesas para lá e para cá para lá e para cá os caras chegavam não foi isso eles fizeram três gols por mérito deles mas não foi uma uma avalanche defensiva é ataque contra a defesa olha sinceramente eu discordo profundamente do Vanderlei Luxemburgo Chico eu também e outra coisa ontem aqui no Brasil Esportiva estavam o Miller e o Garrafa e a Michelle apresentando ainda não tinha torcido do pezinho então quer dizer o que aconteceu o Miller chegou aqui e falou assim gente tomem cuidado com o Tiquinho é verdade toma cuidado com o Tiquinho porque ele está ele está inspirado ele está numa fase muito boa no Botafogo está fazendo gol artilheiro então toma cuidado com o Tiquinho o que aconteceu? dois gols do Tiquinho de bola parada e o Miller tinha falado isso toma cuidado mas o Vanderlei na entrevista ele fala que tem que corrigir posicionamento o que ele está falando é o seguinte que o time não estava exposto até o gol e tomou um gol de bola parada ele queria que analisasse aquele lance ele falou nós vamos resolver 14 minutos depois daí que defesa que o Cássio fez tomou três gols fez mais umas duas defesas ele falou no jogo todo e o pênalti que o Cássio fez também é para a gente questionar foi pênalti foi pênalti tudo bem que foi pênalti mas precisava fazer aquele pênalti mais do que ninguém o Vanderlei sabe que existem problemas você acha que ele precisava ter saído do gol? não não precisava ter saído do gol ficasse no gol a bola ia parar na mão dele problemas existem e não são poucos no Corinthians o Vanderlei sabe que precisa resolver mas ele não pode sair também aí dando o nome aos bois faz parte do jogo é uma briga de cara ele não dá o nome a boi mas eu tenho eu tenho eu me permito como diria o Gabeira a dizer que o Corinthians está muito mal e a defender o Corinthians está jogando pessimamente e agora é que o negócio vai pegar fogo aqui porque você aí de casa já sabe se tem clássico no domingo tem o Quem é Melhor por aqui ai 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 só quero ver bora lá começar o Quem é Melhor vamos lá vamos lá cadê olha aqui está entrando aqui no telão Cássio baita goleiro ou Rafael que vive grande fase Cássio ou Rafael Chico? eu vou votar no Rafael porque ele está muito melhor que o Cássio isso Rafael você não quer votar de novo? não posso começar eu, senhor Pé não, não faz o seu voto não é possível você quer votar para os outros agora? não, não é possível eu vou deixar você pensar não é possível você votou no Rafael em relação ao Carlos é sério Chico confirma apertou o verdinho? aperto o verdinho por que eu votei no Rafael? no Rafael não está tomando gols e o Cássio está tomando um, dois, três três gols por jogo mas é culpa dele os gols? olha alguns ele tem falhado você está querendo mudar o voto dele? alguns ele tem falhado você está querendo mudar o voto dele? ó, Cássio, Chico eu voto no Rafael Garrafa votou no Cássio e eu vou de Cássio eu vou de Cássio com certeza bora lá quem é o próximo? Rafinha e Fagner Fagner ou Rafinha, Chico? eu sou Fagner não lembro para comparar o Fagner é muito melhor que o Rafinha Fagner ou Rafinha, Garrafa? o Fagner está longe do ideal e o Rafinha também mas na disputa aí eu sou Fagner Fagner olha, o Fagner é melhor que o Rafinha mas o Fagner não está jogando nada eu vou de Rafinha nessa daí mas deu Fagner dois a zero para o Corinthians agora temos Gil ou Arboleda, Chicão? olha, eu vou votar no Gil porque eu acho que de todos das áreas do Corinthians é o que tem mais personalidade e é o veterano é, é um veterano mas tem personalidade não dá para tirar o Gil hoje do time na minha opinião penso assim também é Garrafa, Gil ou Arboleda? eu também acho que não dá para tirar o Gil do time mas na disputa com Arboleda eu sou mais o Arboleda nesse momento eu estou com o Garrafa o Arboleda vive uma fase individual melhor que a do Gil concordo com o Chico não dá para tirar o Gil hoje claro, não dá para tirar mas nessa disputa aí eu estou com o Arboleda vamos lá, seguindo Murilo ou Beraldo, Chicão? ah, eu vou ficar com o Murilo porque é tanto o Murilo o Beraldo está jogando bem está bem o Beraldo mas eu vou ficar com o Murilo porque é uma revelação que precisa de apoio Garrafa? é, o garoto entrou agora mas eu vou com o Beraldo eu vou de Murilo eu estou gostando das atuações do Murilo o Murilo está jogando muito bem 3x1 para o Corinthians lateral esquerdo a gente ali está com o Matheus Bidu sempre tem a dúvida Matheus Bidu é fã do Santos a gente está apostando que o Matheus Bidu vai ser titular e lá no São Paulo o Caio Paulista, Chico ah, eu vou ficar com o Caio Paulista porque o Caio Paulista toda vez que ele entra ele faz parte do ataque e da defesa tem fôlego para atacar e tem fôlego para voltar e defender está jogando muito bem foi uma solução interessante essa aí que começou com o Rogério Sene e agora que se firmou com o Dorival eu nunca vi o Chico votar tanto contra o Corinthians Garrafa e você, Matheus Bidu ou o Caio Paulista, Garrafa? é, o Matheus Bidu não disse ainda que veio no Corinthians essa é a grande realidade tanto é verdade que quando o Fábio Santos tem a mínima condição de jogo ele é o titular então eu vou com o Caio Paulista aí, ó Caio Paulista eu também estou com o Caio Paulista nessa 3x2 para o Corinthians Rony então, dito Rony ou Gabriel Neves? nossa, não tem nem comparação né? coitadinho do Rony mas esse Gabriel Neves também é, mas tem experiência tem experiência é um cara que ele é uruguaio, né? me parece, né? é o argentino não sei Uruguai é, Uruguai é, e ele ele está dando conta do meio campo de São Paulo vamos lá o diretor vamos a gente acelerar o Chico votando no Gabriel Neves Garrafa? vou com o El Bigodon El Bigodon também vou de Gabriel Neves nessa empatamos em 3x3 Fausto Vera cumpriu suspensão volta com o clássico contra o Pabllo Maia que marcou um golaço outro dia aí contra o Internacional é, mas mesmo assim eu sou o Fausto Vera muita se o Corinthians ainda tem um pouco de técnica no meio campo é por causa do Fausto Vera Fausto ou Pabllo Maia Garrafa? o Fausto chegou chuta, chuta, chuta no gol e quem marca gol e belo gol é o Pabllo Maia o pessoal lá na Neuquímica sempre fala hoje vai ter um quase gol do Fausto Vera de fora da área mas eu vou no Fausto Vera achei ele melhor jogador que o Pabllo Maia é, Matheus Araújo aposta do Luxemburgo ou o Michel Araújo que a gente tá apostando aí que deve jogar no lugar do Nestor, né? Araújo por Araújo eu fico com o do Corinthians olha o Chico eu vou com o Araújo do São Paulo porque o do Corinthians ainda tá um pouquinho atrás dele eu também tô nessa vou com o Araújo do São Paulo 4x4 tá equilibrado vamos ver se o clássico vai ser equilibrado desse jeito Adson ou Marcos Paulo no ataque? Ah, eu vou de Adson o Adson na arena ele pelo amor de Deus o Luxemburgo a hora que você escalar o time não me tira o Adson porque na arena ele joga bem na arena é o palco dele é o palco dele então deixa o Adson voltando no Adson Adson ou Marcos Palô? Tocou com o Chicão nessa Adson eu também nessa daí eu também tô com o Adson ele muitas vezes é a válvula de escape do Corinthians Roger Guedes ou Luciano olha aí o Luciano não vive lá uma grande fase Roger Guedes não para de fazer gol que é o Chicão é ontem ele novamente foi o melhor cara né do Corinthians eu acho assim ele tentou alguma coisa ele tentou alguma coisa eu vou de Roger Guedes o Luciano nem é titular do São Paulo pelo menos no jogo de ontem começou no banco de reservas é um jogador importante para o Dorival mas o Roger Guedes está tentando carregar o Corinthians tá difícil carregar sozinho mas ele tá fazendo a diferença é isso ele tá fazendo a diferença na Neokímica Arena ele já tá ele pode se tornar muito em breve o maior atilheiro da Neokímica Arena meu voto também vai no Roger Guedes 6x4 lá na frente Yuri Alberto e aí é uma revelação seleção brasileira mas tá em uma fase o Caleri que já é um veterano mas ainda tem caldo aí pra tomar com o Caleri hein ô Chicão ah sim eu vou de Caleri né não dá pra comparar a fase de hoje né se eu pudesse vai convoca um eu convocaria o Yuri Alberto mas o Caleri hoje tá numa fase melhor então eu vou de Caleri pra um jogo como esse o Caleri será muito mais útil do que o Yuri Alberto que é um cara que se entrega vai ser um jogo de dedicação um jogo de entrega e é isso que o Caleri sabe fazer além de gozo então eu fico com o Caleri eu contrataria o Yuri Alberto tô na linha do Chico mas aqui nessa disputa hoje pela fase pelo momento vou de Caleri 6x5 então pro Corinthians chegamos nos técnicos ó atenção vocês podem empatar tudo ou o Corinthians vencer essa disputa Vanderlei do Xemburgo ou Dorival Júnior dois técnicos experientes carreiras vitoriosas no futebol brasileiro vocês conhecem muito bem os dois amigos aqui da casa Lúcio ou Dorival Chicão? hoje Dorival Dorival? Dorival Júnior ah o Vanderlei a carreira do Vanderlei não se discute não se compara com a do Dorival então por esse início como os dois iniciaram é carreira ou é momento? não é momento né? momento? é momento acho que é momento porque se for carreira o Lúcio ganha mas é até covardia com o Dorival pelo tempo e por tudo que o Vanderlei já fez na sua carreira o Vanderlei pegou o Corinthians quase que no mesmo tempo Dorival Dorival tá tendo um pouquinho mais de tranquilidade diretor Brutus você vai votar eu vou votar Dorival nesse momento Dorival eu também acho Dorival Júnior 6x6 olha aí então nosso quem é melhor ficou 6x6 vamos ver nós apostamos no 1x1 aqui né? então deu o equilíbrio que a gente imaginava pra esse quem é melhor vamos ver domingão vamos agora ao 60 da Barra Funda continuando esse papo aqui do majestoso com o Silvestre que tem mais notícias do Tricolor sobre o clássico da Neokímica Arena vamos lá Silvia ô Salazar se por um lado o Corinthians do Chico Lang vive essa crise toda aquele pacto da Gaviões da Fiel de 10 jogos de tolerância pro Vanderlei dar jeito nas coisas aí no Parque São Jorge no CT Joaquim Grava na vida do Corinthians depois dessa goleada sofrida pelo que eu li vi e escutei esse pacto foi pro saco a pressão a pressão já voltou agora existe um outro pacto do lado de cá também muito curioso o presidente da torcida independente o Baby postou nas últimas horas o seguinte se ganhar da galinhada domingo e quebrar o tabu a balada tá liberada não vai ter fiscalização sabe dedo duro a balada tá liberada e nós paga a conta o Arboleda foi marcado nessa postagem e respondeu tô dentro presi preside presidente aí mostra a intimidade também né do torcedor organizado que tem influência que tem relacionamento com diretoria com cartolagem com jogador e esse essa mesma torcida que outro dia ou num passado não tão distante queria a cabeça do Arboleda porque apareceu lá com uma camisa do Palmeiras na folga porque foi pra balada durante a pandemia essa mesma torcida agora vai bancar a balada a boemia se o São Paulo quebrar o tabu coisa de louco claro que é uma relação perigosa dá pra gente refletir discutir mas eu prefiro levar pelo lado esportivo pelo lado lúdico do futebol e vocês? é rapaziada vocês acham que o Arboleda precisa desse aval pra ir pra balada? não tô com silvestre o lado lúdico eu acho até interessante que tenha esse tipo de relacionamento gente não tendo violência pelo menos não tá tão blindado tá conversando com a torcida ali na rede social sabe que todo mundo vai ver obviamente você acha que o pessoal do São Paulo a boleirada precisa do presidente da independente pra ir pra balada? eles se encontram entendeu? então é tudo tranquilo é uma forma de apimentar o clássico acho que tudo que é no sentido de apimentar incrementar o jogo dar mais alguns ingredientes é válido o que não vale é pancadaria é nem querer sair na porrada com outro o resto tá valendo agora eu pergunto pro presida aí pro presida sei lá né o que que ele vai fazer se o São Paulo perder? ele vai levar o time na balada vai pagar a balada pros caros se perder pro texto do CT e o que acontece se o São Paulo levar uma chumbecada aí que eu quero ver então sabe as coisas tem sempre os dois lados vocês acham que realmente o pessoal fica não se não ganhar dessa vez não ganha nunca mais vocês acreditam nessa tese? eu com certeza é o que todo mundo tá falando mas já não falaram isso outras vezes? mas é falaram mas dessa vez o Corinthians tá completamente desmantelado mas Chico já chegaram lá líder invicto sem torcida futebol é assim Salazar e isso enquanto não for quebrado será falado é isso aí tem jeito é isso aí bom e a torcida do Corinthians como disse o Silvestre ali o Silvestre se empolgou né foi pra onde o protesto a trégua da torcida do Corinthians foi pra onde que o Silvestre falou? pra dentro do saco foi pro brejo né foi pro brejo que ele falou aí gente tem uma informação que a gente trouxe ontem com exclusividade aqui na Gazeta Esportiva o pessoal tinha dado dez jogos nesse dia aí vocês estão vendo as imagens eu estava lá cobrindo esse protesto Luxemburgo conversou com o pessoal e o pessoal falou ó nós vamos esperar então vamos ter uma trégua aqui de dez jogos vamos apoiar vamos ver como é que vai ser depois desses dez jogos aí a gente conversa depois do 3 a 0 de ontem o time do Corinthians do aeroporto teve jogador Garrafá que ligou pra familiar buscar no aeroporto com medo de ir pro CT deixou o carro no CT porque já tinha informação acabou a trégua a galera não vai esperar os dez jogos a pressão vai começar a partir de agora e isso não é opinião isso é informação acabou a trégua dos dez jogos ninguém vai esperar nada acho até que a gente tem aqui a gente vai mostrar na tela aqui os dez jogos prometidos de trégua pro Vanderlei Luxemburgo mas a informação que chegou pra gente é de que não vai ter nada disso Garrafa não vai ter nada disso e desses dez já foram dois já foram dois é que ele veio da derrota ele veio de uma derrota na Libertadores aí começou o primeiro jogo ali da trégua pro Luxemburgo empatou com o Fortaleza em casa e já no segundo jogo três a zero pro Botafogo numa atuação assim literalmente patética do Corinthians foi o suficiente o pessoal até ameaçou ir até o aeroporto de Guarulhos pra pressionar o time não tá descartado uma ação da torcida ainda antes desse clássico as torcidas organizadas os líderes estão conversando e a gente tem informação sobre isso ou seja o pessoal prometeu dez jogos não durou nem dois jogos eu entendo que não tem que dar sequência a esse tipo de situação não já que deu esses dez jogos tem que deixar pelo menos um pouco mais em dois jogos já muda então é é papo furado isso aí não adianta o Vanderlei foi lá conversar com os caras não adianta em nada porque ou seja você perdeu pro líder do campeonato acho que ninguém esperava perder do líder do campeonato quem esperava que o Corinthians fosse ganhado o Botafogo vamos falar eu imaginava que o Botafogo o Botafogo vai empatar o Botafogo era o favorito construiu uma vitória maiúscula por três a zero resultado até que normal talvez desses dois jogos o empate em casa com o Fortaleza é um resultado que você pode dar uma questionada Chicão como é que está a torcida está certa perdeu a paciência mesmo? está certa está certa lógico que está certa vai fazer o que? tem que perder a paciência mesmo porque o Luxemburgo volta a dizer não pode fazer uma reformulação nesse momento ele tem que aproveitar os veteranos deixam os caras jogarem pô não veio me convencer Luxemburgo que o Romero não vai conseguir fazer coisa melhor que esse Wesley que você lançou o Wesley tem 17 anos é um velocista pela esquerda é pode ser lançado pode que o Romero vai resolver os problemas do Corinthians bota quem tem experiência que está ganhando mais você está rachando você está rachando o time você está rachando o time se você está nessa expectativa olha lute pelos 45 pontos está rachando o time está dividindo o time entre veteranos e mais jovens isso não se faz se era para fazer isso não devia ter vindo está na hora de falar sobre o Palmeiras por aqui o Silvestre agora está em frente ao portão da academia de futebol com as novidades do time de Abel Ferreira o time está pronto para domingo Silvê está pronto é sábado Salazar o jogo é amanhã por isso o treino foi hoje à tarde os jogadores estão concentrados aqui no hotel dentro da academia de futebol uma verdadeira maravilha o Verdão agora vai enfrentar o Bragantino é amanhã no Allianz Parque Palmeiras vem de vitória o Abel escalou a força máxima contra o Grêmio talvez poupe um ou outro titular nesse compromisso de amanhã contra o Bragantino que vem oscilando não faz uma grande campanha muito pelo contrário no Campeonato Brasileiro certo é que dois jogadores não estarão à disposição porque estão suspensos o Piqueires e o Zé Rafael são dois jogadores muito importantes na lateral esquerda deve entrar o Vanderlan que cumpre muito bem esse papel Piqueires é melhor que ele mas o Vanderlan da base e tal já é um jogador do time profissional há algum tempo sempre que é chamado dá conta do recado para substituir o Zé Rafael que vem fazendo a função de primeiro volante aquele homem que marca mais e também sai para o jogo porque o Zé Rafael é um meia de origem o Abel pode simplesmente colocar um marcador que é o Fabinho mais uma cria da academia o Fabinho é bem camisa 5 mesmo ou o Richard Rios que é mais meia veio do Guarani joga a bola esse gringo muito bom jogador são possibilidades do Abel Ferreira para o jogo de amanhã poupar por quê? porque na semana que vem no meio da semana que vem o Palmeiras tem mata-mata jogo de ida contra o Fortaleza também em casa Allianz Parque Copa do Brasil beijo para vocês Bom o Abel Ferreira motivado está isso todo mundo sabe agora e o Luxemburgo ele foi questionado ontem na entrevista coletiva você está motivado? 71 anos o Corinthians nessa crise toda olha o que o Luxemburgo respondeu a motivação eu estou com a botada para o céu já viu? não estou não queira ver não e aí gente? ele já está batendo de frente com a imprensa mas você esperasse que ele fale não estou motivado não para vir para cá não, mas ele tem que responder é uma pergunta normal você está motivado? você só levou o cacete até agora você está motivado? ele podia ter respondido o cara saiu da casa dele deixou a família dele para dirigir pegar o Corinthians numa draga desgramada você está motivado? não, eu vim aqui meu amigo eu vim aqui porque a coisa olha pô, estou chateado eu não quero fazer nada estou com o saco cheio pô, o cara foi lá para resolver mas não está febrando lugar nenhum o Coríntios está pagando ele quem tem um problema para resolver agora é o Corinthians porque o Jadson conseguiu vencer uma ação no tribunal da CBF o Corinthians vai ter que pagar para o Jadson 11 milhões de reais e tem 15 dias para isso para não sofrer sanções lá da CBF o Corinthians tem 15 dias para pagar 11 milhões para o Jadson gente, vamos para o resultado da enquete qual que vai ser o resultado de Corinthians e São Paulo e a maioria respondeu que será a vitória do São Paulo 53% dos votos vitória para o São Paulo 28% empate e só 19% apostam na vitória do Corinthians o Química Arena por isso que nunca perdeu para os caras lá Chicão obrigado se Deus quiser começa o domingo Rafa valeu obrigado encerramos aqui o Gazeta Esportiva de hoje e fiquem agora com o Jornal da Gazeta boa noite gente boa noite Garrafa um abraço para todo mundo domingo tem mesmo Jornal da Gazeta tem pessoal já está aqui do lado tudo